Destruição total do planeta! Pra quem como eu gosta da saga antiga de Star Wars, uma das coisas mais impressionantes e também mais assustadoras é a Estrela da Morte. Uma estação espacial esférica de aproximadamente 120 km de diâmetro criada pelo Império Galáctico, com milhares de Stormtroopers e residência de um tal de Darth Vader. Você já ouviu falar desse cara? O mais incrível da Estrela da Morte é a sua arma. Um super laser liberado de uma cratera imensa que causa destruição total, completa, de um planeta. Star Wars é uma ficção. Entretanto, eu sou físico e uma pergunta me vem à cabeça. Qual é a energia necessária para destruir completamente um planeta? Esse é o tema do vídeo de hoje. E pra você não esquecer, já curte esse vídeo e se não está inscrito no canal, te convido a se inscrever. Com certeza você vai gostar. Esses dias eu estava passeando pela internet e encontrei um artigo um tanto quanto interessante. Trazia, do ponto de vista físico, a energia liberada pela Estrela da Morte para destruir um planeta. Aliás, o nome do artigo já era um tanto quanto, digamos assim, assustador. A base desse cálculo depende de algumas ferramentas matemáticas um pouco mais complexas, como, por exemplo, integral. Entretanto, o contexto físico está todo baseado em velocidade de escape. Eu já falei sobre velocidade de escape anteriormente aqui no canal. Você pode procurar aqui nos cards ou no link que eu vou deixar aqui na descrição. Entretanto, a velocidade de escape, de forma simplificada, é a velocidade que um corpo precisa ter para conseguir escapar do campo gravitacional da Terra. Ô louco, meu! É como se determinássemos a velocidade de escape para cada pequeno pedaço da Terra e assim ela escapasse da sua própria gravidade. Essa equação que você está vendo agora é o resultado para tudo isso que eu estou te falando. E esse U é a energia necessária para a destruição do planeta. M é a massa do planeta, G é a constante gravitacional de Newton e R é o raio do planeta. Sendo assim, só para você ver uma base, a energia necessária para destruir o planeta Terra é 2,25 vezes 10 a 32 joules. Só para você ter uma noção do que é essa energia, é como se nós tivéssemos 374 trilhões de bombas nucleares com o que caiu em Hiroshima em 1945, explodindo ao mesmo tempo. Ou também é a energia que o Sol libera em aproximadamente 7 dias. E fique bem claro que toda essa energia é para destruir o planeta totalmente, não sobrar nenhuma pedrinha, não sobrar pedra sobre pedra. Quando eu penso em termos de espécie humana, não precisa de tudo isso. Estima-se que cerca de 50 bombas nucleares explodindo ao mesmo tempo já seria suficiente para criar um inverno nuclear e extinguir a espécie humana da face da Terra. A Terra ia sobreviver, nós não. Só como curiosidade, 50 é 5% do que só os Estados Unidos tem de ogivas nucleares. Não contei os outros países. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. E hoje é um dia especial, pois nós estamos estreando uma nova temporada aqui no Canal do Jota, com um novo cenário como você pode ver. Aliás, você só está vendo parte do cenário. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como ficou aqui o cenário por completo. E eu quero dedicar o vídeo de hoje a duas pessoas. A primeira, a Maria Eduarda, que se inscreveu recentemente no meu canal no YouTube e fez muitos elogios aos meus vídeos. Eu fiquei muito feliz e por isso estou dedicando esse vídeo a ela. E também ao meu amigo querido, que eu considero como um irmão, que é o Edu Molina, que fez aniversário agora em agosto. E amo Star Wars, né? Então esse vídeo tinha que ser dedicado a vocês dois. Um beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem. Beijão!